Meus amores, voltei aqui, já tô suada nessa loucura que tá aqui na loja, gente, já separando os clientes, já vindo pra loja, já provando, já comprando e tá essa loucura. Novidade daquele gás, né? Como sempre. Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Hoje eu já vim trazer mais uma conquista, porque agora estou investindo na loja, né? Fiquei um pouquinho parada da loja de varejo, mas tô investindo novamente e tá dando super certo. Então, comprei meu manequim, gente, e foi R$780,00 a manequim. Tem o fornecedor delas, que é tudo pra loja, eles têm um desconto maravilhoso no final da compra. Ele dá um desconto que você não acredita. Então, o que eu gosto e só compro lá é isso. Ele realmente dá um desconto muito, muito bom. Então, tá aqui meu manequim que chegou. Eu vou abrir aqui junto com vocês. E, gente, não esqueçam de curtir o vídeo, isso me ajuda muito. Eu tô precisando muito chegar nos R$100.000,00, porque eu garantei uma chacra aqui pra gente ir. Ô, Silene! Foi verdade, foi verdade. Oi! Aí eles estão dependendo dessa chacra, só de eu bater esses R$100.000,00, gente. Então, ajuda a gente aí, viu? E quem já é inscrito, comenta aqui embaixo qualquer coisa, comente e dê o like, que isso ajuda bastante. Estamos aqui na loucura das novidades, que eu tô aqui muito eufórica, louca, louca, louca. Mas eu vou começar a mostrar o manequim pra vocês. Já vou abrir junto com vocês, na verdade. Tá bom assim? Oxi. Tá aí em vídeo, mano. Deixa eu dar lá, vira bem. Não sei que tem volta não, volta aí. Xiqui. E aí 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 Tá? Ó. E, gente, agora eu vou montar aqui pra vocês verem porque a gente já quer botar o look na bonita, né? Vou colocar aqui. Veio tudo separado. Ó, ela é aquela mais que brilha. Ela não é, eu acho que não é aquelas bem carona, que é mil e tanto, né? Mas também ela é muito, muito boa. Eu acho que ela não é de plástico. Eu não sei de ver. Eita. Sim. E essa? Ah, que boi. Gente, mas eu amei. Eu vesti a roupa pra eu poder comprar o manequim. Eu vesti a roupa dela lá pra me ver se era exatamente o que eu queria. E quando eu vesti, gente, muito, muito linda, viu? Ela fica muito linda a roupa. E o que mais eu tava sentindo em falta era do manequim, pra deixar a vitrine ainda mais bonita. E essa aqui que eu comprei, ela é ótima. Tipo, se ela cair, ela não arranha. Não quebra, porque a de fibra é muito delicada. Essa não é tão delicada. É muito boa e tem mais resistência. A quebra e tudo mais. Só não tô sabendo botar o braço, tá? Prontinho, gente, ó. Já tá montada. Cansei. É aquela manequim que ela é bem mais cara e ela é ótima. Tá vendo que ela é brilhosa? Ela não é de plástico, não. Ó, ela é a que brilha. Linda, gente, linda. Olha, eu queria uma manequim mais magra, como ela. E eu quero uma mais reta. Acho que as roupas ficam mais bonitas. Ela tem só um detalhezinho aqui do lado, mas é bem pouco. Quase não mostra, tá vendo? Ai, cansei. E a minha lá é bonita, mas eu acho que essa aqui veste melhor. Então, comprei essa. Na próxima vez que eu viajar, eu comprei a outra, pra mim trocar os dois manequins. Aí vai ficar essa e essa. Essa aqui eu vou dar um jeito de levar pra São Cristóvão, lá pra minha outra loja, que eu também tô abrindo lá. e aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, já chegou aqui vestidinho no lurex, diferenciado o lurex dele, maravilhoso já, com bojo. Olha que lindo que ele é. Perfeito esse vestido. Chegou calça. Olha só essa calça aqui que a Selene tá mostrando. Essa calça, ó. Ela é o Idleg. Toda folgada na cor pink, minha gente. Linda. Tem muita novidade. Alfaiataria. Várias cores. Vou tentar mostrar. Os blazers já começaram a sair, viu, gente? Olha, a loja já tava cheia, gente. Mal tirou as peças e a loja já tava cheia. Gente, já chegou aqui vestidinho no lurex, diferenciado o lurex dele, maravilhoso já, com bojo. Olha que lindo que ele é. Perfeito esse vestido. Chegou calça. Olha só essa calça aqui que a Selene tá mostrando. Essa calça, ó. Ela é o Idleg. Toda folgada na cor pink, minha gente. Linda. Tem muita novidade. Alfaiataria. Várias cores. Vou tentar mostrar. Os blazers já começaram a sair, viu, gente? Olha, a loja já tava cheia. A gente mal tirou as peças e a loja já tava cheia. Gente, já coloquei ela aqui com a roupa, ó. Olha a diferença. Essa também é bonita, mas... Essa aqui, ó, o detalhe. Tá vendo como ela é? Essa aqui brilha, mas é flash. Ó. Já coloquei até com as novidades que chegaram. Calça de linho. Essa calça é jeans, gente. O Idleg jeans. Chegou R$135,00 aqui na loja. Preço arrasador. Lista de R$100,00 essa aqui. Que acabou de chegar. Essa aqui é da lista de R$100,00 também. Esse crop. Tem várias coisas. É bem moda boutique lá nessa loja. E, ó, lindo, gente. Olha a calça. Essa calça é de linho. Olha que maravilhosa. Chique é ela. E a maniquinha achei muito bonita, ó. Do jeito que ela veste. Tá vendo? Linda, linda. Gente, olha só o que chegou aqui na loja. Calças belíssimas. Essa aqui mesmo tá com a UIDLeg no jeans. Maravilhoso. R$135,00 aqui na loja. Com esse crop de belíssimo. Essa outra aqui já tá com a calça de linho. Com esse crop de noves colinho. Perfeito. E temos as nossas bolsas de R$89,00, tá? Olha só. Linda, linda, linda. Pois é, minha gente. Viram como tá linda a maniquinha? Já tô gravando vários vídeos. Postando. Tá ficando as vitrines maravilhosas. Fornecedores da lista, gente. E todos aqueles, né? Da lista. Deixa eu ver. É. Todos da lista de R$100,00. Todos fornecedores da lista de R$100,00, gente. Esses aqui das maniquinhas. Olha como fica uma vitrine. Top. Tá super em alta. Tá vendendo super beija. Então vão pro lado social. As mulheres hoje querem estar se vestindo bem mais elegante. Mais bonita, tá? Então, invistam em social. E é isso. Aproveitem. Beijo e até o próximo. Olha só como é que a loja tá, ó. Estamos na maior bagunça. E eu vou gravar tudo. Tchau.